Boa tarde para todos vocês, muita paz e luz para todos vocês. Eu sou Ivete Silva de Freitas, antes de ensinar magia para vocês, eu vou passar o meu telefone caso vocês necessitem, precisem, então é o meu telefone de contato 999-69-7191. Peço que compartilhem, que se inscrevam e dê lá um joinha, também lá nos comentários, põe as suas dúvidas, tire as suas dúvidas, eu estou aqui para ajudar vocês, eu estou aqui para cumprir a minha missão, tá bom? Assim, vocês receberão já de primeira mão todos os vídeos novos e também vai estar me ajudando a cumprir a minha missão, tá bom? Então, hoje eu vou fazer uma magia para, na força de Ogum, vou ensinar vocês a fazer essa magia na força de Ogum vencedor. Então, Ogum é um santo guerreiro, é um santo que abre os nossos caminhos, é uma força muito grande para todas as áreas da nossa vida. Então, a magia de hoje é para você conseguir, na força de Ogum, prosperidade e forçura. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar um cará deste, não é? Se você quiser assar ele um pouquinho na brasa, também pode, tá? Mas, se você só quiser ferver um pouco, para dar uma amolecida, não cozinhar demais. Você também pode ferver, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai partir no meio, como eu parti esse. Olha aí. Tá vendo? Você vai pegar uma chave da sua casa, ou uma chave que você não usa, mas que já foi usada muito, né? E, de repente, você vai escrever o seu nome com a chave, numa parte do cará. Você escreve o seu nome completo, numa parte. Depois, você vem na outra parte, escreve de novo o seu nome completo, nesse sentido. Mas, você escreve com a chave. Talvez você tenha desejo de comprar uma casa. Então, você pega uma chave da casa. Uma chave de casa. Não é? Na porta, na sala, na porta da cozinha. Se você quiser comprar um carro, por exemplo, então, você pega uma chave de carro. Uma chave de carro, que já foi usada, é um produto, tá bom? Se não conseguir, vai lá no chave, você vai conseguir uma chave de carro, uma coisa assim. Não é? Tá bom, né? Então, você cozinhou, partiu, escreveu o seu nome completo numa parte, escreveu o seu nome completo na outra parte. O que você vai fazer? Você vai pegar, numa parte, você vai pôr, ó, azeite de dendê. Esse pouquinho aqui que você viu, não precisa muito, não. Tá bom? E na outra parte, você vai colocar mel. Olha aí. E chama algum vencedor. Ogum, meu pai. Oguiê, meu pai. Salva sua força. Ogum, desbravador de caminho. Abre meus caminhos, realiza meus desejos. Me traz dinheiro em abundância, me traz prosperidade, me traz fortuna, me traz riqueza material e espiritual. Quer comprar um carro, algum, me conceda os recursos financeiros para eu comprar um carro zero. Quer comprar uma casa, algum vencedor, me conceda os recursos financeiros para eu comprar uma casa própria. E assim por diante. O pedido é conforme a sua necessidade. O pedido é você que faz. Eu te ensino a magia, mas na hora do pedido, você faz o pedido conforme a sua necessidade. Olha aí. Agora você fecha, não é? Ó, fechou o cará. O que você vai fazer? Pegar uma fita vermelha, não é? Você pega uma fita vermelha e chama algum. Ogum, meu pai, abre meus caminhos. Eu estou fazendo essa oferenda para vós, meu pai. Abre os meus caminhos e realize meus desejos. Ô, meu pai Ogum. Eu necessito dos recursos financeiros urgente para comprar uma casa. Ou então comprar um carro. Ou então reformar a minha casa. Sabe? Então o pedido é você que faz. Ogum, meu pai, traz para mim. Realiza para mim, meu pai Ogum. Você vai pegar essa chave e vai colocar aqui, ó. Olha aí. Dentro do cará. Entendeu? Já está preparado, já está amarrado. Para poder firmar a magia, não é? Aí vem as sete moedas. Olha aqui. Uma moeda aqui. Outra aqui, na outra ponta. Uma aqui, outra aqui. Outra aqui e outra aqui. Então, são seis moedas ao redor. Sobra uma moeda, que é a sétima. Então coloca de cá da fita. Na frente da fita, você coloca a chave. E, de trás da fita, você pega, põe a moeda. Então, como Ogum é o vencedor, abre os caminhos. Então, vamos colocar folhas verdes de pitanga. As folhas de pitanga é folha de Ogum. Vamos reforçar com esses elementos, não é? Porque os orixás, eles trabalham para nós, para nos ajudar com os elementos que nós oferecemos a eles, não é? Então, como nós sabemos que a folha de pitanga é a folha de Ogum, então, nós colocamos a folha de pitanga para reforçar. Tem essa lança, chama lança de Ogum. Olha para mim. Então, você vai pegar duas e vai fazer isso, gente. Olha que coisa linda. A gente já sente a presença do orixá. Olha aqui. Você faz isso. Pronto. Essa parte aqui já acabou. Mas tudo que você vai fazer, todo elemento que você pega, você faz seus pedidos, energiza, na certeza que vai receber. Então, você faz o pedido da forma que você precisa. Ogum vencedor, meu pai, me dá caminho, me abre meus caminhos, recursos financeiros. Eu quero reformar minha casa, urgente. Eu quero reformar o meu carro com urgência, não é? Aí, ai, ai, velho, eu preciso é comprar uma casa para eu morrer meu velho. Tudo bem, meu velho. Ogum, meu pai. Me conceda os recursos financeiros para eu comprar uma casa própria, para eu ter mais felicidade, mais paz, não é? Então, o pedido é você que faz, meu velho. Da forma que você necessitar. Agora, você pode acender três velas na cor azul escura. Mas também pode pôr uma vela branca, uma vela azul escura e uma vela vermelha. Tá bom? Formando um triângulo aqui, ao redor da oferenda. Põe uma vela vermelha aqui, uma branca de cá e uma azul aqui. Tá bom? A hora que essa vela terminar de queimar, você vai pegar essa chave, né? Vai lavar, porque está suja de mel, de óleo, né? Lava ela e usa como um amuleto, juntamente com essa moeda que está de cá. De cá, da fita. Então, você junta. Usa como amuleto essa moeda e essa chave, tá bom? As outras moedas, você pode comprar alguma coisa no sentido que seja pra você. De uso pessoal. Tá bom, meu bem? Terminou de queimar as velas, você pode fazer dessa forma. Eu acredito que vocês entenderam. Um axé bem grande, muita paz, muita luz. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém, amém. Amém.